Esse foi o caso que chocou o Brasil em 1998. O assassino em série Francisco de Assis Pereira, conhecido como o maníaco do parque, é um dos mais infames e perturbadores casos de serial killer da história do Brasil. A história de Francisco chocou o país e foi amplamente notificado na mídia em 1998. Francisco de Assis Pereira, nascido em 1967, era um motoboy que operava na cidade de São Paulo, especificadamente próximo ao parque do estado. Os crimes aconteceram na década de 1990. Pereira desenvolveu um modo dos operários que envolvia se passar por um caçador de talentos, que oferecia às jovens mulheres a oportunidade de ganhar fama na televisão. Ele abordou suas vítimas, a maioria jovem mulheres entre 18 e 25 anos, com falsas promessas de carreira na modelagem. Francisco era extroverso e não tinha problema em iniciar uma conversa com uma pessoa desconhecida. Dessa forma, ele conseguia convencer a vítima a subir na sua moto, já com o objetivo de ir até locais isolados no parque do estado, sob o pretexto de fazer uma sessão de fotos. No entanto, uma vez que as vítimas estavam isoladas, Pereira as atacava de forma violenta. Ele cometeu estrupos e assassinatos brutais, deixando corpos mutilados em seu rastro. Uma característica notória desse serial killer era a sua fixação por morder os seios das suas vítimas, o que deixava marcas distintas em seus corpos. Essa obsessão por morder as vítimas acabou por se tornar a sua marca registrada e uma das pistas cruciais que levaram a sua captura. O caso ganhou notoriedade à medida que o número de vítimas desaparecidas no parque do estado aumentou. Pais e amigos das vítimas buscavam a ajuda das autoridades para encontrar seus entes queridos desaparecidos. A pressão da opinião pública e a crescente preocupação levaram a uma investigação mais intensa. O cerco estava fechando e a sua estratégia já estava conhecida em todo o país. Dessa forma, a sua captura ocorreu quando ele tentou convencer uma potencial vítima a subir em sua moto. Já imaginando o pior, a mulher desconfiou de seus desejos e conseguiu escapar. Em seguida, ela informou à polícia sobre o ocorrido. Felizmente, o seu deslize acabou levando à sua prisão. Inicialmente, ele negou todos os crimes, mas posteriormente, várias provas foram surgindo confirmando seu envolvimento nos horríveis assassinatos de jovens no parque do estado. Após isso, Francisco confessou ter tirado a vida de 11 mulheres e levou as autoridades até onde tinha enterrado seus corpos. Francisco de Assis Pereira foi julgado e condenado pelos crimes hediondos que cometeu. Ele foi condenado a mais de 200 anos de prisão. Porém, a pena máxima, de acordo com a instituição brasileira, é de 30 anos. Sendo assim, Francisco poderá ser libertado em 2028. O seu caso é lembrado como um dos mais assustadores na história criminal brasileira. Não apenas devido à brutalidade de seus atos, mas também à maneira como ele conseguiu convencer as suas vítimas a subir em sua moto sem nenhum meio violento. A história do maníaco do parque continua a intrigar e a aterrorizar o Brasil mesmo no dia de hoje.